Boa noite. Boa noite. O senhor é? Gabriel Bellio, jogador de polo aquático. O senhor é gato pra caralho, senhor. O senhor é jogador de water polo, correto? Correto. Marco? Polo. Palmeiras, tá na Globo. Mas se o polo tem cavalo, por que o water polo não é praticado por cavalos marinhos? Dedo no cu e gritaria, descrição padrão de uma partida de water polo? Faz parte. Pra tomar uma deda no cu, eu falo com respeito, eu falo com quem gosta de tomar. Já tomou um deda no cu, na partida. Tô jogando, tô jogando, tô jogando... Que isso, Jailson? Já tomou? Já tomou um que isso, Jailson? Jailson não, mas... Water polo é uma mistura de banheiro do Gugu com gol a gol? Pode-se dizer. Mais complexo, desculpa. Tá desculpado. Desculpa, desculpa. Menisplaining. Hã? Não assiste que a Feira, não? Sabe a diferença entre jogadores de polo e crianças? É que as crianças avisam quando urinam na piscina. O uso de touque é obrigatório? Obrigatório. Então por que você veio sem? Aqui é obrigatório? Sim. Desculpa. Gostei de você ver com a calça rasgada, né? Uhum. E foi vagabunda. Vocês são todos assim, lisinhos, como grandes golfinhos? Não. Quem se depila é nadador. Jogador de polo aquático. Aqui, por exemplo, é pelo peludo. Tipo o meu. É normal. Eu sou jogador de polo aquático, tá? As pessoas normalmente confundem. Eu não vou prestar atenção em nada até agora, doutor. Você é sinistro. Você é maravilhoso. Você nem é seu nome, sinceramente. Se tirar a piscina, o waterpolo vira um handball de sunga e toca? É um pouco confuso, na verdade. Eu tenho um time, sou um time. Tá. Eu sou a bola. Pelo amor de Deus. Tá? Eu sou a bola. Onde é que faz gol? Aí eu tenho que pegar na bola. Ah, querido! Só que no polo aquático tem uma regra, não posso pegar a bola com as duas mãos. Só o goleiro. Mas eu posso pegar só as bolas com as duas mãos. Você não pode me pedir. Aqui você não pode me pedir de nada. Se você quiser. Sabe uma coisa que eu tô te vendo? Como um frango da padaria rodando assim. É assim que eu te vejo. É assim que eu tô te vendo. Faz a carinha do gatinho de Shrek. Olha o leite, gatinho! Tá com leite! Toma aqui o leitinho, querida! Na água, você tem mais medo de tubarão ou de piranha? Piranha, já vi que você não tem medo. Por que você não escolheu fazer natação, por exemplo? Quis fazer waterpolo? Eu fazia natação. E aí um técnico me chamou e falou Pô, você é grandão. Cara, o técnico chamou que você é grandão? Eu poderia ser técnica. Tá bom. Já colocou duas bolas pra fora ao mesmo tempo, doutor? É uma pergunta escrota meio adunada. Já arrebentaram minha sunga e eu fiquei pelado na piscina. Sério? Tá gravado? Já tomou muito caldo de adversário? Muito, toda hora. O tempo inteiro. Tadinho. Ingênuo, não tem medo, não. Me explica os golpes. Me explica. Golpes? É, como é que são os golpes de vocês lá? Tem a perna alternada, que é como a gente se movimenta na água, né? Como é que é? Eu não consigo mostrar aqui. Eu cuspo, você faz nada aqui. Aí esse movimento você faz assim com as pernas. A gente não pode encostar o pé no fundo da piscina. Vocês ficam quanto tempo de jogo? São quatro tempos de oito minutos. Quatro tempos de oito minutos são oito vezes quatro, hein? São oito vezes quatro. Vem cá, pode chupar mamilo de adversário, não? Eu acho que especificamente não pode chupar o mamilo. Você não é capaz de reconhecer o adversário pela roçada da jeromba dele na sua perna? Você fala, Manoel? Caramba, você tá jogando hoje no time do Palmeiras? Na briga de galo, alguém já botou um ovo no teu pescoço? Qual a punição para jogadores que entram bem dopados? Dopados, desculpa, senhor. Me enganei. E uma piscina gelada pode encolher para sempre um membro do jogador? Comente, se possível, o balanço. O senhor não gosta do esporte? Ah, não acontece. Esse que é o bom do esporte. A gente não vê Olimpíada para ver o esporte. A gente vê para ver os homens bonitos. Para a gente seguir os homens bonitos. Você tem que ver o jogo polo apático. Nosso marido fala, ah, você tá seguindo ele? Eu falo, lógico, um grande jogador. De quê? Não sei, não conheço de esporte. Se meu dedinho fica enrugado quando passa mais de meia hora na água, como é que fica teu saco depois de uma partida de duas horas? Mais enrugado. Quando o water polo será popular a ponto de Luciano Huck promover uma competição aos domingos só com celebridade chamada Sopa de Cú de Famosos? Mas aí não é polo aquático, né? É o quê? É o que você falou agora. Nem ouvi nem presta atenção, né? Claro que ouvi. Fica mais legal com você falando. Eu não sei se ele tá realmente... Você aqui parece, acho que é uma consenso de todos nós. Tá. O que parece é, se eu chegar amanhã e te mandar uma DM, falando, ai, me explica a regra. Não é porra nenhuma, eu quero falar contigo. Me parece que você me responderia. Correto? Me corri se eu estiver errada. Corretíssimo. E que a gente poderia... Eu poderia inventar uma desculpa qualquer, ai, poxa, minha piscina agora, tô treinando... E que você iria na minha casa pra ver essa piscina. Já desanimou, né? Não. E me parece que a gente ia ter uma maravilhosa tarde juntos. Perfeito. Me parece que Rafa ia chegar e ia ficar puta, a gente ia brigar. Eu ia falar, poxa, acabou. E você ia me consolar. Estou errada? Me corri se eu estiver errada. Continua correta. Ia chover. Você não ia ter como voltar pra casa. E você ia dormir na minha casa. Tem quarto de hóspedes? E aí meu quarto estaria em obra e eu estaria dormindo de hóspedes. É o que te parece? Me corri se eu estiver errada. Me parece que você ia pegar com os indivíduos dos meus gatos. E que a gente ia viver uma grande história de amor. É o que te parece? Eu nem sou um coitado que eu consigo... E morreu. No seu tempão e morreu. Vocês não me dão moral não, vocês... Humanos. No water polo a regra é cloro. Se eu quero me reproduzir com um jogador de polo aquático, eu copolo. E o senhor tem notícias da Ana Polo Arose? Se eu cheguei em casa amanhã meio-dia. Que é o horário que eu descobri que você está tomando banho. O que você está fazendo? Meio-dia? Tomando banho. A resposta estava anunciada. Ah, desculpa. Você já assistiu esse quadro antes? Já. Várias vezes. Sério mesmo? Eu adoro. Ah, não diz isso. Você já me assistiu? Você na televisão sabia meu nome? Tô realizando minha fanfic aqui, ó. Quer dançar? Você quer dançar comigo? Sim. I believe I can fly. I believe I can... Te amo, então. Te amo, então. Te amo, então. Uh. Pff. 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 Você é um cara diplomático? Não responda agora! Chega agora do quadro. Entrevista com o especialista. Boa noite. Boa noite. O senhor é? Sou professor de diplomacia. Diplomata? Professor de História Diplomática. Mas o senhor pode dizer que é diplomata? Pra eu não ter que ir pra casa agora mais cedo? Seria falsidade ideológica. Eu não recomendaria. Mas tudo bem. Eu prefiro que o senhor seja preso. Que o senhor diga que é diplomata. Você tá malvada. Hoje com os outros especialistas é mais boazinha. Não, qual que é esse programa que você viu? Sou eu vou filmar. Essa mesa parece a mesa do Putin. E eu ainda tenho uma risada ridícula. Você é a mulher mais engraçada do Brasil. Eu tô com medo de errar e os meus alunos ficarem me sacaneando. Ah, meu Deus, que lindo. Que coisa linda. Gostei de você. Tá com medo do Putin? Ele vai ficar pontinho. Estou zoando, doutor. Vocês não vão me sacanear, não. Ele já te sacaneia, você sabe, né? Quando você sai da sala, ele já te sacaneia. Eles imitam minha risada. Como é que é a tua risada? Você sabe que eles... Se você colocar... Eles podem, na pós, fazer o senhor chupar quatro rolas. Complicadíssimo, doutor. Acho que eu vou deixar de ser professor e vou ser diplomata mesmo. Ah, tá. Acho que você falava de ser boqueteiro. Não, é melhor ser professor mesmo. Ok. Então o senhor entende as paradas pra ensinar a diplomacia, concorda? Sim. Qual a capital da Chechênia? Chechênia não é um país. Ah, que nosso programa é? Deve ser a Tcheca. Conhece essa capital, doutor? Da Tcheca? Depende de qual que você tá falando. Da minha? Conhece a minha capital? Não tive esse prazer. Acho que não... É que meu marido é bem gato mesmo. Ele é. Mas ele não é inteligente, então eu gostei do senhor. Não tô acostumada, eu gostei. Quais são as suas impressões da atual situação de Beirute? Beirute teve uma explosão lá que... Você fala do sanduíche Beirute? O que acha do sanduíche? Gosta? Aprazível? Carboidrato? Carbo zero. Pra ser diplomata é preciso ser bom de línguas? É preciso. Faz aí. Ah, que isso! Achei meio paradão, mas... Aí a mulher que se mexe, né? Você fica assim, ela fica... Há diplomacia uma espécie de intercâmbio remunerado para idosos? Idosos? Por que idosos? Porque eu te acho velho. O cara não é super novo. Não, mas não tem muitos anos pra se formar em... Não sei o que... Você precisa se passar num concurso público. Basicamente, você passa num concurso público. Qualquer formação... Então eu posso se vencer qualquer discussão com um diplomata falando que eu pago o seu salário. Acho legítimo. Gostei. Quero sair com os seus amigos. Ah, eu convido você. Vai ser ótimo. Vamos sair? Pra onde a gente vai? A gente vai lá pra casa. A gente não vai sair se for pra sua casa. Não, mas é que você vai sair da sua casa e vai pra minha. E eu vou... Ao mesmo tempo pra sua. A gente não vai se encontrar. Você vai encontrar com os diplomatas que vão estar hospedados... Moro aonde, doutor? Eu moro em Laranjeiras. Ok. Isso não vai lá. Meu avô é um professor de história, José Luiz Werneck. Grande professor de diplomacia. Falheceu. Um decano... Eu sei. Grande, grande figura. Não tive a oportunidade de ser professor dele, não. De ser aluno dele. Eu tive a oportunidade de ser neta dele. Muito bom. Quais são as principais responsabilidades de um diplomata? Tente me explicar. Assim que eu durmo. Em 15 segundos. Representar. Negociar. Eu me controlando pra não rir aqui. Tô rica, doutor. Pode fazer o que você quiser. Quer ficar de sunga? Tô sem sunga. O senhor já se envolveu em um acordo bilateral? Já, várias vezes. Gostou da experiência? Gostosinho, né? Eu prefiro multilateral. O que é isso? Multilateral? Os mais interessantes. Quantas pessoas acham esse acordo, doutor? Multilateral envolve, em geral, relação com vários países ao mesmo tempo. Ah, você tá falando de diplomacia, doutor? Mas não era o tema aqui da coisa. Não, eu tô falando de uma suruma maneira entre amigos. Ah, pelo amor de Deus. Você está gostando da entrevista ou está sorrindo por diplomacia? Como vou acreditar no senhor? Quando eu acho muito, muito engraçado, eu começo a quicar. Em mim? Você vai quicar onde? Pra ver se vale a pena de fazer rir. É uma invasão ilegal eu acessar o perfil de Facebook do meu colega de trabalho que deixou aberto? A quem é que não entra num negócio, né? Num celular de um... De um Rafael Veitch? Esse não é o ex-marido. Esse é o atual, marido. Depende quando vai ao ar. E por que o consulado não pode ser de frente? O que é mais difícil, unir as duas Coreias ou tirar uma criança de um pula-pula? Se for minha filha, unir as duas Coreias é mais fácil. Eu não posso... Eu não sou... Eu respeito criança. Criança você não sacaneia. Nem crianças nem pula-pulas. A principal figura de linguagem usada pelos diplomatas é a onomatopeia? Não. E arrotar no rosto da pessoa ou lado é o costume comum dos povos do sul da Bélgica? O meu irmão me enganou esse tempo todo. É do Japão. Arrotam na cara dos outros? Você arrota pra dizer que gostou da comida. Tipo como? Faz aí um minutinho, por favor. Eu vou precisar de uma comida. Pode ser eu? Pode ser um aperitivo? Pode ser uma entradinha? Fala numa comida, não um banquete. Mas um lanche... Que isso! Doutor! Pode ser aquele lanchinho que vocês me ofereceram aqui. Suquinho de maracujá. Eu pedi o suco de maracujá porque eu tava nervoso. Você tomou aquilo, doutor? Você não teve quinta série, não? Tava muito zoado. Tomei duas vezes já. Você comeu na Globo. Erro clássico. Você nunca comeu na Globo? É que eu não vou falar, já foi comida. Mas não. Todo diplomata usa cinto que não combinam com sapato. Ah, que amor! Que amor! Gente, traz carboidrato pra ele? Um minutinho. Traz carbo. Minha vizinha do 703 canta alto demais o marido dela quando transa grita Glória, glória, eu sou um rei, eu sou um rei. Me chama de Sudão. Receba papai, receba. Como resolver esse conflito internacional com a elegância. Não assustão. Isto de um diplomata que passa muito hidratante fica diplomacia. Nos Países Baixos o senhor é mais diplomatão ou diplomatinha? São coisas mesmo pra você pensar depois, se arrepender de ter vindo. Se um bebê brasileiro nasce de uma americana numa embaixada, a sua nacionalidade depende da embaixota? Pior é que depende. É mesmo? É, depende. Se eu tô... Olha aqui, eu tô com um palma aqui, eu tô aqui no... Me diz um país com as fronteiras. Chechene. Eu tô aqui no país, mas a minha vagina está no outro país. E eu estou transando aqui com um e me divertindo com o outro aqui. Pior se for a tríplice fronteira, porque tem países que são três de uma vez. Então tá, então eu estou com culpa atrás. Eu estou com uma mão aqui. Colômbia, Peru e Brasil. Isso. A sua mão tá no Peru ou na Colômbia? A minha mão está no Peru. Óbvio. Sempre. Isso é sem, só uma regra não. Isso aí não sai de cada sem. A minha vagina, vamos chamar aqui do termodécnico... Vamos chamar de Joaninha, Joana, vamos chamar de Joana. Joana Marques, vamos dar um sobrenome pra ela. Quando é que foi isso? Se foi uns três ou quatro anos atrás, o presidente do Peru era o Pepeca. Então, peraí. Aí. Eu estou segurando o Peru, o meu cu tá na Colômbia. Eu estou aqui com a minha vagina, Joana Bordes, transando com a pepeca de um presidente que é do Peru. O Pe... Quantos paus tem nessa sentença? E de quem é o filho? Sabe qual é a comida favorita do Peru? Eu. Às vezes você se sente como se estivesse preso na diplomatrix. E um diplomata que só quer molezinha é o que mama na diplomateta. E Renata Aragão é considerada um de diplomata. Essa foi boa. Essa foi boa. Essa foi boa. Por acaso, essa foi minha. Você trabalha? Sim. Nisso aqui? Nesses textos? Também escrevo. Jura? Pra ganhar... Cara, às vezes eu fico escrevendo pra caralho. Tipo, eu fico aqui o dia inteiro pra ganhar, sei lá, 700 mil. Sinceramente. Isso é vida? Isso é vida, meu amigo? Um diplomata referência na sua área, que já teve muitas mulheres de todas as cores, de várias idades e muitos sabores, é Diplomartim da Vila? Essa é boa. Essa foi do Martim. Um reino unido jamais será vencido. O reino unido jamais será vencido. Vamos lá. O rei... Nu... Ni... Do... Jam... Mais... Se... Ra... Se... Vencido. Desculpa, acabei de atrapalhar. O senhor já mediou o conflito de Kosovo? Nunca. E uma organização muito atrefada é aquela que sempre tem o tanto de coisa pra fazer? Eu sei que você não gosta de trocadilho. Eu também não gosto de fazer meu trabalho e eu faço com muita propriedade. Os melhores acordos comerciais são fechados pela China por Marcos Mignon ou Luciano Huck. Acho que Luciano Huck é melhor. O senhor gosta de Lulu? Gosta de Luciano? Teu colega? É seu colega? Sim. Ganha mais que você ou menos? Ô Luciano... 700 mil por um textinho é isso? Depende de quanta coisa. Textinho? O que é isso? O que é isso? Textinho... As coisas vão mudar a partir de agora. Já deu uma embaixada que te pensou em lombar? Tá, quando a idade chega, começa a embaixar. Tem quantos anos, doutor? Eu tenho 45. Jura? Nossa, você parece ser tão mais... Mas essa você parece ser muito mais novo, gente. 45? Pô, ganha mal, tá te fazendo bem. O senhor estaria disposto a negociar a abertura do botão? Do botão? Qual o país cheio de vaginas? Grelange. Qual o território é só um pedacinho? Alasca. Qual o país teve a primeira padaria? Japão. Uma. Gostei. Qual o país guarda um monte de coisa? Austrália. Essa é a minha, essa é a minha. Qual o país não serve mais? Servia. Qual o país que não perde um prazo? India. Minha filha vai adorar esse programa. Qual o país tem a voz da Leda Nagli? Marrocos. Você não acha que boa parte dos conflitos são causados porque chamamos de Oriente Médio? Por que não Oriente Top? Oriente Show? Oriente Deluxe? É pra eu responder? Sim, sim. Eu acho. Quais eram? Ah, não. Você entendeu errado o quadro. Não fui tão rápido. Jorge, meu chefe, me disse que eu precisava ser uma pessoa mais diplomática. Como eu não gostei da palestrinha, eu meti um socão na cara dele e tomei a sua sala pra mim. Qual deveria ser meu próximo passo diplomático com Jorge na sua opinião? Jorge já foi derrotado. Agora o próximo passo é partilhar. O que houve com ele? Você deu um soco na cara dele. Ah, não. A gente tá bem. Já morreu. Acho que mais tempo até que seu avô. O meu avô morreu? José Luiz Werner, que era seu grande mestre. Ele era maravilhoso mesmo. Eu colo atrás, sacanagem. Onde foi sua última viagem? Pro Quênia. Quênia dá uns bons trocadilhos também. Faz um agora. Quênia disse o que eu quero fazer? Ela é muito boa, né? Já caiu no golpe da embaixada? Qual é o golpe da embaixada? Embaixa aqui que eu quero muito lembrada, sacanagem, doutor. Sabe qual o país que a gente tem que ir pra gente se divertir? Venezoeira, sacanagem. Muito obrigada, doutor! Seu nome é? Meu nome é Renato. O senhor é? Sou instrutor de yoga. O senhor é Marpa Bonito, né? Obrigado, você também. Ai, que primeira versão que eu falo. Gostei do senhor. Você tem quantos anos, senhor? Tenho 33 anos. Idade de Cristo, cabelo de Cristo. Gostei. O senhor é professor de yoga? Correto. Então me diga, por que todo praticante de yoga faz questão de dizer que faz yoga? Se sentem mais evoluídos? Eu faço yoga. Ai, eu sou uma puta. E aí? O que adianta fazer yoga e não falar com um porteiro? Não cumprimentar um idoso? De fato, de que adianta você botar o pé atrás da cabeça, né? Pra fazer as posturas super difíceis. Se você não cumprimenta as pessoas, não fala a verdade... Você põe o pé de baixo? Você põe os dois pés de trás da cabeça? Não, eu ainda não tô nesse nível. Onde que você põe seus ovos quando você faz isso? Por que você põe os dois pés? Põe num copo? Um porta-ovos? Como é que faz? Ah, posso ficar debaixo de você quando você faz essa posição? Colocar como dois brincões? Se a yoga te faz uma pessoa melhor, como explicar dado dolabela? Teu amigão? Não, não. Mas assim, eu evito falar... Ah, não fala a mão dos outros, doutor. Do que ela vai edificar? Você é daquele cara que não edifica fofoca? Não, é porque não cabe a mim julgar, entende? Doutor, claro que cabe. O ser humano foi feito pra julgar o outro. Passou e falou... A vida é assim, a vida é pra você xingar o outro. Então, você me ensina um pouco disso, eu te ensino um pouco de yoga, então. A gente faz uma troca. Então tá, então eu vou te ensinar, você vai sair daqui como filho da puta. E eu vou conseguir colocar meus ovos na minha boca. Vamos fazer uma troca justa? Uma troca justa aqui? Combinado. Temos aqui uma troca de ovos boa? Vamos. Então tá bom. Tá. Desculpa. Oi. Você é casado? Peraí. Oi. Eu tenho namorada. Pode ir. Vai, vai, bora. Pega teu rumo. O senhor é aquela pessoa que... Você é uma pessoa? Eu sou uma pessoa, correto. A pergunta era essa. O que vocês cobram se você pode ajudar gratuitamente uma pessoa? É. Eu, por exemplo, eu cobro, mas eu nem faço trabalho voluntário, então. Robin Hood, pega dos ricos e dá para o pobre. Como é que é uma posição boa em yoga? A gente pode simplesmente ficar numa cadeira, cruzar um pouquinho aqui. Se você começar a prestar atenção na sua respiração, no momento presente, você já tá praticando yoga. Isso aqui é yoga? Se você estiver focada muito no que tá acontecendo nesse momento consigo, não com o externo. Sim, seria considerado yoga, já. Se eu postar uma foto assim, eu posso colocar a legenda yoga. O Hot Yoga foi inventado para usarem nas saunas ociosas de clube. A ideia do yoga é você gerar o calor interno e aí botar pra fora as toxinas. Então, se você estiver com calor... A urina não faz isso? Também, é. O senhor pratica a postura do de Shavaganja? Shavaganja? Que postura é essa? É a postura que quando chega a blitz, você esconde sua maconha. Ah... Não. O senhor não tem essa calma sem uma ajuda da natureza? Porque não tem como. Não tem como. Não, eu... Assim, não vou dizer que nunca usei, mas tem muito tempo que nunca... Traga um beck, vamos ver se ele resiste. Traga um beck, vamos ver se ele resiste. Traga um beck, vamos ver. Perino é a zona ali... É... Vamos supor, eu sou um cu. Perino tá além. Então, onde é que tá a vagina ou o saco? Pra cima ou pra baixo? Tá na minha bolsa. Cadê minha vagina, gente? Que eu não trouxe hoje pra cá. Minha vagina tá aqui. Fica entre você e a... Fica entre eu e minha vagina. Exatamente. É mais fácil falar um vivo, não? Entre a genitália, ou masculino ou feminino, e o ânus. É bem dali. Entre a genitália... Ah, é a zona do agrião. Exatamente. É a zona da diversão. Isso, exatamente. Sim. É a zona que... Que... Que Rafa... Tá. O senhor conhece a posição do sorvete? Não conheço. Seria uma bola tua? Aham. Eu posso tirar uma casquinha, sacanagem. Quantas vezes vocês vão saudar o sol até descobrirem que ele não vai responder? E já foi saudar o sol, mas acabou sem querer salgando o cu da pessoa na tua frente? Vai ser muito alongado, né? Eu diria que... Sim. Já... Já... Auto-boquete. Numa boa. Quer fazer auto-boquete? Não, porque eu nunca fiz com uma ereção. Bom, não quero ser invasiva. Mas se tiver uma ereção, dependendo, doutor, você precisa fazer só assim, ó. A posição do velho guerreiro seria pra ativar o chacrinha. Boa. Se o chakra tem que estar alinhado, por que o Guga chakra tá sempre com aquele cabelo totalmente bagunçado? Um cantor em crise com a sua masculinidade tóxica, mas que é na posição areta, até que vai bem, é um Thiago York? Olha... Sempre falo dele. Ele se arrependeu muito de ter me comido, eu tenho certeza disso. É preciso ficar verde careca pra se tornar um mestre yoga? Quem usa... Você não seria afim de mim? Sim. Eu? Você aben daheim Lema é um mestre global. Bino! realize o vez não as três todas as três todas as três quais bons livros. Ah! Maybe on your soul I'll love you I'll love you Tell for tale And take my breath away Eu quero close esse constrangimento Eu nunca vi, tá, eu passou assim Deus, por que eu atendi aquela ligação? Por que? Eu precisava disso pra divulgar meu trabalho? Desculpa, tá, doutor? Se eu tivesse shortinho, ia ser pior A postura do taxista roedor de rola Essa daí eu desconheço, tem tantas posturas assim Uma boa, então, uma dessa Cachorro, saudação do cachorro, essas coisas do cachorro Você quer fazer? Que isso, você tá pedindo, eu sou o cachorro Vamos lá Eu sou o cachorro Então, na mesa vai ser complicado de fazer dessa forma Quer fazer na sua casa? E aquelas sinistras que você faz assim, ó Você põe uma coisa aqui e você fica assim Ah, você quer que eu faça? Uma invertida agora? Pô, a gente pagou todo o táxi Tranquilo Depois passa álcool, tá? Caralho! Posição do Pedro Scooby Ele tá causando crack? Não Agora a posição do Sem camisa, mamilos no vento E agora a posição Eu vou te dar uma posição que é o seguinte Levanta os seus braços Os dois ou um só? Um só Um só E vai balançando Ok, você fez a posição do tchau Muito obrigada, doutor!